Um chip de R$ 10,00 e mais R$ 30,00 em crédito. Isso é quanto vai pagar no primeiro mês quem quiser usar o mais novo plano de celular pré-pago do mercado, o Correios Celular. Ajuda na inclusão digital também, porque tem um giga de internet, o WhatsApp livre, essas coisas que ajudam a ter um acesso que nas outras operadoras com R$ 30,00 você não faz nem metade disso. Incluídos no pacote estão 100 minutos de ligações para telefones fixos e celulares de qualquer operadora e cidade do país e ainda 30 dias de internet 3 ou 4G com 1 GB de franquia, sem cortes do serviço quando o pacote for totalmente utilizado. Além de WhatsApp sem desconto na franquia para envio de textos, mensagens de voz, fotos e ligações durante a validade do plano. Para poder se programar, depois de cada ligação, o cliente vai receber uma mensagem com um relatório de consumo. Os Correios também estão investindo no atendimento online, uma das grandes deficiências do mercado de telefonia. Os serviços dos Correios Celular é o que a população espera, é o bom, bonito e barato. Atende a mais de 95% das necessidades da população e a questão de não interromper, não cortar os serviços de internet é uma demanda muito forte de todas as classes sociais, quer seja dos jovens que estão na internet, quer sejam daqueles que dependem do WhatsApp para trabalhar. Então, realmente é um plano simples, transparente e com respeito ao dinheiro do cidadão. O serviço de telefonia móvel Correios Celular começou a funcionar com a venda de chips em 12 agências da capital paulista. Até o fim do mês de março, 164 agências da região metropolitana de São Paulo também vão vender o chip e habilitar o serviço. O público-alvo do serviço Correios Celular está nas classes C, D e E. O plano é chegar a 500 mil clientes até o fim deste ano e 8 milhões nos próximos 5 anos. Para alcançar essa meta, a empresa aposta na tradição da marca e na presença dos Correios em todo o Brasil. Todas as empresas de serviços postais do mundo tiveram que fazer essa diversificação. Todas elas tiveram que achar alternativas e esse serviço que é colocado hoje aqui à disposição de todos os nossos clientes, à disposição de todos aqueles que queiram ter um serviço celular de qualidade, é uma grande alternativa para a empresa. As próximas cidades a oferecer o serviço serão Brasília e Belo Horizonte. A meta é chegar a todos os estados até o fim do ano. Quem soube da novidade, gostou. Mediante essa concorrência cada vez mais das operadoras, vem com um plano muito bom. Acho que vai dar um bom retorno para nós consumidores e espero poder usufruir também dele.